Música Oi, eu sou Mariana Weicker e estou aqui em Interlagos para mostrar em primeiríssima mão o Evoque para vocês. E eu vou te mostrar ali por fora e por dentro. Música Pacho, como nasceu esse conceito do Evoque? Olha, pelo que eu conversei com o Jerry, que é o designer do carro, ele misturou um pouco de umas coisas assim, tradicionais da linha tradicional dos carros da Land Rover, mas ele realmente colocou toda uma história urbana em cima dele. E o Evoque incorpora muito disso, muito dessa mistura do tradicional com o pop moderno contemporâneo. Música Agora, olha que incrível esse painel. E tem um máximo em tecnologia, mas é uma tecnologia amigável e intuitiva. Um sistema de entretenimento com tela de 8 polegadas, com áudio, vídeo, sistema de navegação e telefonia. Música É um design muito feliz, é um carro moderno, divertido, alegre, bacanérrimo, e com toda a tecnologia que é tradicional já da marca Land Rover, né? Como a tração 4x4, a suspensão inteligente. É um fenômeno já, é um carro que mesmo sem ser lançado, já é um sucesso do mundo todo. Música E aqui comigo, meus queridos amigos, os artistas mundialmente conceituados, mais conhecidos como os gêmeos, Otávio e Gustavo Pernovo. E aí meninos, o que vocês acharam do design do Evoque? É uma obra de arte, assim, a gente vê como uma peça de arte. Ele é super completo. A gente estava fazendo até uma comparação nessa coisa do urbano, né? Que a gente tem muito essa coisa da arte, do nosso trabalho vindo da arte de rua. E a ligação do carro mesmo com o urbano, com a rua, com a cidade, né? Você vê que até o traço, o desenho mesmo do carro tem a ver com a cidade. E é um carro forte também, um carro que tem impacto. Eu vou ficando por aqui, até mais. Música Música